Música Vamos lá, vamos lá brothers, bom dia rapaz, beleza? Estamos aqui no Rolls of Survival brother Joguei umas duas partidas aqui cara, beleza? Ontem, ontem não, hoje de madrugada Beleza, baixei o jogo aqui, o molequinho falou que era top top Beleza, esse daqui é meu personagem, já comprei uma Uma blusa aqui pra ele Eu amei, foi isso aqui brother, ó É muito top cara Olha pra essas armas cara, isso é uma K47 brother É muito da hora cara Olha mano, essas skins, essas skins delas brother, é muito top cara A 12, a Sniper, aqui é da nova atualização Olha mano, é muito top cara, ó Caraca mano Muito zica brother, já gostei ó, roxinha Olha que lindo brother Muito da hora cara, olha Já gostei do jogo brother Agora bora ver Se roda perfeitamente né mano Olha mano, as skins são muito da hora velho O ziquinho é muito massa velho Ó mano, muito da hora cara Gostei brother, pois é Esse daqui é o Rules of Survival brother Vamos ver aí Se eu consigo jogar benzinho aqui na partida né Vamos start, bora ver Pois é galera, lembrando Que eu estou sem fone de ouvido Ok, sem fone de ouvido aqui Para sair o áudio do jogo Para vocês aí, beleza E lembrando Deixa o dedão no like Deixa o dedão no compartilhar E beleza, vamos ajudar o preto a chegar A 7k e 100 aí brother Estamos subindo aí cara Obrigado a todos aí que se inscreveram Até aqui E as novas pessoas que virão Que ele salve a todos aí brother Obrigado sempre Pela ajuda cara Somos 7k rapaz Tamo junto aí brother Obrigado por tudo cara Sem vocês o preto não é nada cara Sem meu lembrete sempre Beleza Vocês são tudo cara Eu entrei aqui Tá dando um lagzinho Que é de lei né brother Dá lag Se não der lag não é FPS Só vamos cara E é da hora brother Gostei mano Ó O cara tá aqui com o cortezinho degradê Que da hora Top top brother Só vamos cara Só que dá lag né brother Ó O ruim é só esse lag Meu Deus do céu O jogo pode ser bom Quanto for brother Não tem como tirar esse lag brother Pode ser leve Pode ser grande Pode ser pequeno Quanto for brother Não tem como cara Tirar o lag brother Só vamos cara GG Pois é Obrigado aí Por tudo galera Somos 7k manos Beleza Esse aviãozinho é massa Vamos pular aqui logo Bora Vamos pular logo aqui na beiradinha Vamos pular logo Já descer e procurar vagabundo Pra sentar o dedo Maluco doido Meu paraquê que meu Meu paraquê do normal Olha o exército aqui Olha essa perca de óculos de trânsito Meu Deus do céu Olha pra isso Ele fica assim o tempo inteiro Cara Aqui tem um vidro Inútil Pra que um vidro nessa merda Pois é brothers Vamos aí né cara Tem que tocar na arma Pra Pra ele recarregar brother Lá em cima Olha o molotov Mais bala Merda cara Casa vagabunda Pra que esses vidros Ih Ih Vidro na janela Mas oxe Tá maluco Doido Mais bala Com a K47 Bom demais K47 M4 Também galera Tem isso aqui ó Modo Ué Por que não tem modo primeira pessoa Abre da mão Porta inútil Deixa eu ver Na O que Baixo lobe Não entendi brother Ah debaixo de alguma coisa No caso né brother Não tem modo primeira pessoa Debaixo de alguma coisa Não Por que brother Ah eu quero olhar Cadê o cara Ah Aí tava de pistola brother Por isso que eu não morri Olha aí ó Tem esse daqui brother Tá vendo aí ó É isso que eu não curti Cara Cês viram Deixa eu ver se tem mais alguém né brother Salvamos aí cara Pois é brothers Eu sou meio cego cara Assim nessa questão de Ih Beleza Eu sou meio cego brother Tô muito pro não O cara tá pra cá Agora cadê ele Ih ha Queima Inútil Ele tava ali Cadê ele Cadê ele Salvamos Salvamos cara Ele já tinha matado O maluco aqui né brother Só vamos aí brothers Beleza Sai dessa zona de perigo né brother Vou pegar o carrinho ali O carrinho é uma motinha Ih Ih Vou dar um olé de moto Maluco Doido Ih ha Corre moto Vagabundo Eu sou inútil Que merda Bora lá pro meio lá Maluco doido Vamos sentar o dedo naqueles malucos Oxi Ih Motinha inútil Ali é a cidade mano Eu quero sentar o dedo Nos malucos doidos Uhul Bora moto doida É o pipoco Maluco doido Deu cara maluco Desce Desce moto Vagabundo Como é que sai dessa merda aqui Quero descer Cadê o botão de sair Pip pip Quero sair doido Tá aqui o botão de sair Sai 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 Mó Mó Tenho Vagabunda E agora Cadê o cara Eu tenho uma raiva disso Cara Eu olho pra um canto Eu olho pro outro E não vejo ninguém Cara Ali Mira Primeira Primeira vez que eu olhei pro canto E vi alguém Meu Deus do céu Cara Eu sou muito inútil E aí E aí Você não pode modo Primeira pessoa Baixe no lobby Como assim, cara? Eu não posso É doida Que merda, velho Que inútil, brother Que inútil, brother Não posso modo Primeira pessoa, cara Como assim, cara? Que merda, velho Jogo em vagabundo Essa peca de frames, brother Olha como é que fica, cara O tempo inteiro assim, mano Porém, tá rodando bem, tá, galera? Tá rodando bem, brother Eu tô indo pra onde aqui, mano? Tô doido Tô avariado Ih, ih Quero sair um lugar aqui, brother Vou ver se encontro mais algum idiota aqui, brother Algum lobby Mais lobby que eu Aí não tem mira com essa arma aqui ainda Aí não tem como mirar E essa daqui é só de um tiro e um tiro, cara Agora eu entendi, brother Que eu fiquei apertando Segurei e não saiu mais tiro Vamos lá, né? Esperar os trouxas passarem por aqui agora Ó, velho Essa peca de frames é muito ruim, cara Tô aparecendo Fortnite Fortnite que tem isso Quando você faz a... Quando você monta um... Uma barreira Aí tem isso Merda Um 12 Aqui que eu quero um 12 Vou dar um 12 Pois é, brothers Isso é o Rules of Survival Gostei, cara Curti Tá rodando liso Ih, ih Beleza Melhorzinho Gostei, cara Gostei, gostei, gostei Tô amando Pena que é grande pra caramba, né, brother? É quase um giga, brother Um giga, cara Aí, moleque doido Vamos caçar algum idiota aí Quero matar Quero matar, maluco doido Olha isso, olha Fica assim, cara O tempo inteiro, cara Ó Azulzão Escuro Verde Fica assim o tempo inteiro, cara É uma merda, cara Eu não gostei disso Pra nada mais O jogo tá massa, cara Ih, ih Ó a faca O que que é, brother Uma galinha É um galinzé, rapaz A faca é um galinzé, cara Ó Pra minha cadeirinha Ajeitar aqui, brother Ah, mano Droga, mano Droga, cara Pinei, brother Pinei, cara Me Me Pinei, cara Meu pai do céu, mano Fiquei em décimo sexto, brother Que merda Que merda, velho Para de rir, galinha Vagabundo Inútil Pois é, brother Fiquei, mano Décimo sexto, cara Que merda, brother Inútil, cara Falha no download Falha no download De que, velho Eu não entendi, cara Falha no download De que, brother Não sei se regular Aonde, cara Pois é, brother Esse daqui é o Rules of survival, brother Beleza Eu fiquei em décimo Pouca, ali, brother Que merda, mano Lembrando Meu nick é Diolinleds, cara Beleza Diolinleds, ó É preto Beleza Tudo maiúsculo Se quiser D, D, brother Eu não sei jogar Estrela aqui, não, brother Ah, tem squad, cara Tem equipe de o quê? Fireteon Tô jogando solo, brother Pois é, cara Tamo junto Esse foi eu conhecendo O game aqui, cara É da hora, mano Gostei, hein Top, top, mano Rodou bem Liso, top Beleza Salvamos aí, brother Salve, salve Fui